Repercutiu esta semana no Brasil a história de um camarada vinculado ao teatro brasileiro que numa entrevista com uma repórter colocou a mão debaixo do vestido dela numa cena indevida. E depois disse que mulher não tem que se comportar como objeto. Mulher faz o que quiser com o corpo dela. Uma estudante entra na universidade com o vestido um pouco acima do convencional, a calcinha talvez aparecendo, e os machinhos importantes a agrediram, a hostilizaram. Eu tenho comigo um estudo feito na USP, Universidade de São Paulo, 77% dos machinhos impotentes não querem que mulher trabalhe fora. A mulher deles não as querem trabalhando fora. Por quê? Isso me fez lembrar uma história antiga, Rio de Janeiro, década de 70, eu estava lá no Rio em cobertura jornalística, quando três horas da madrugada num bar da Praça Mauá, uma prostituta entrou, pediu uma cerveja e sentou num canto, sozinha. Ela, cerveja e Deus. Entra um vagabundo, senta ao lado e diz, E aí, tesouro? Cai fora. Ah, mas como é que é? Cai fora. Ah, não, mas está te fazendo de difícil? Cai fora, cara. Me deixa sozinha. Não, porque não sei o que. Cai fora. O cara levantou e deu ali uma bofetada. Ela caiu, levantou, abriu a bolsa e, graças a Deus, iluminada pela luz de Deus, com uma navalha o degolou. O desgraçado agonizou e morreu ali. E eu acompanhei toda a história. Foi julgada, tribunal do júri. A defesa sustentou, a defesa sustentou como direito dela de mulher, estar num bar, Praça Mauá, três da madrugada, prostituta, mas não ser aborrecida por nenhum vagabundo. É direito da mulher. Agora, com toda a modernidade, vem um idiota, põe a mão debaixo do vestido, diz que mulher não tem que se comportar como objeto. Por quê? O machinho impotente. Mulher faz o que quiser com o corpo dela, ainda que demode indevido. Bota a roupa que vem entender, ainda que demode indevido. É direito da mulher. Soberania de mulher. Cidadania de mulher. Mas os machinhos impotentes estão todos escondidos por aí. Na hora da pesquisa, eu não quero que mulher trabalhe fora. Mas, no barzinho com os amigos, são modernos isto e aquilo. Machinhos do Viagra. Vão se olhar no espelho, mal acabados.